Como que é ouvir o hino nacional na final, cara? Nossa, mano. A gente vai saber. Amém. Preparamos o jogo pra Alemanha, né? E nos últimos dias você já não... Cara, você tem que cuidar pra ninguém lesionar e fazer o básico, né? Pra manter todo mundo bem. Chegamos pra final, pra palestra. O Filipão antes sai do hotel. E... Todo mundo sentou. O Filipão descontraído. Não era tão normal, né? O Filipão tava sempre mais sério e tal. Brincava, mas mais comedido. Nesse dia mais descontraído. Todo mundo sentou e tal. E de repente ele... Cara, não falou de tática. Ele não falou do adversário. Falou nada. Todo mundo sentou esperando e tal. Ele descontraído. Falou algumas coisas. Ah, vou colocar um vídeo aqui pra vocês. Um olha pro outro, um olha pro outro. Digo, o que ele tá preparando? De repente, ele começou a mostrar a imagem do que tava acontecendo no Brasil. São Paulo, em Minas, no Rio, no Amazonas, no Nordeste, no Sul do Brasil. Como é que as pessoas estavam torcendo, né? Os lugares, os pontos onde tava tendo os encontros, né? O Fan Fest e tudo. As galera na praça. Organizar na praça. Camisa amarela. As ruas pintadas. Todo mundo com o cabelo do Ronaldo. Exatamente, cara. E começou a mostrar aquilo. Todo mundo foi se emocionando com aquilo, né? Porque você se identifica muito com aquilo. Nossa, mano. Que louco. Você começa a ver, por exemplo... E você vê que você... De repente, cara. Fica. Eu represento essas pessoas. Eu represento essas pessoas. Nós representamos essas pessoas que estão lá no Brasil, que a gente não sabia o que tava acontecendo, porque... Pô, TV do Japão. Porém, depois do Japão, não sabia nada. Não passava nada do Brasil. Sem internet também, né, cara? Sem internet, né? E aí... Começou a mostrar. Todo mundo se emocionando. De repente, você olha pra um lado. Um chorando. Correndo. Oi, amor. Saudade de casa. Quase dois meses fora de casa. Olha pro outro. Eita, o negócio vai dar ruim, né? Mas aí, cara, teve uma imagem que me marcou muito. Uma imagem que mostrou de uma tribo de índios. Acho que no meio da floresta amazônica. Naquela oca deles lá e tudo. Fechado ali. Uma TV pequena no meio. E eles fizeram a volta ali pra assistir o jogo. Porra. Não sei qual o jogo que foi. Que nós jogamos. Com as roupas dele de costume, né? E vibrando, cara. Aqui eu vi aquilo ali e eu arrepiei tudo. Aqui ele foi assim. Deu uma respirada. Esse cara. É isso que nós representamos. Pra eles. Essa união, né, cara? De todos os povos. É isso que nós representamos. É isso que nós estamos conseguindo fazer com o nosso talento. Através do nosso trabalho. Nós somos eles. Tchau. Tchau.